Boa noite pessoal, que prazer imenso estar aqui pela primeira vez novamente com vocês. Quem sabe dança, quem não sabe... Oi! Olha cheio! Oi! Tá ficando legal! E aí, galera! E aí, e aí, e aí Quando eu devo ver sonho, o mundo é dilucido Todo amor! E aí, e aí, e aí Quem me dará chance a esse coração Mais uma vez! E aí, e aí, e aí Quando eu devo ver sonho, o mundo é dilucido Vem me dar a chance a esse coração Todo mundo quer, o gosto é do pé que até tem torradão Rasteira feita come venenando o coração Sonho acordado, vejo muito afeto Tudo que é conforto, que me dá pra ser Águia de salina mata minha sede E por muitas vezes eu quero beber E agora? Toda do meu sonho, o mundo é de luz Vem me dar a chance a esse coração Mais uma vez! Toda do meu sonho, o mundo é de luz Vem me dar a chance a esse coração Vem me dar a chance a esse coração Vem me dar a chance a esse coração Tá ficando legal O Mansão hoje tá lotadinho de mulher bonita, hein? Eu tô gostando de ver Essa galera bacana acabou de chegar ali o homem do saco de açúcar Olha ele ali no meio do povo ali, ó Tá ali junto com o Branquinho, tomando e bebendo ao vivo, hein? Daqui a pouco o Branquinho vai trazer três litros de uísse pra vocês, viu? Chega mais! Vamos balançar comigo e assim, ó Olha os meninos ali tomando e bebendo ali, ó Todo mundo quer andar no meu Fusca, vem na gás E o som é muito enrolaçado Foi o mesmo que fiz com o falante furado E vocês precisam ver Quando chega no sábado, todo mundo quer andar no meu Fusca, vem na gás Mulher anda na pente, a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu Fusca, vem na gás As mulheres andam na pente, a cachaça vai atrás As mulheres pegam no meu pé Fica me zoando, tá suado, tá furado Passa a mão no clame, tô de poeira Só vejo o povo a gritando, que tremas invocadas Não sei se é porque eu sou gostoso demais Você era o gás, é do cheiro de gás E a galera em valor, começa o fim Chega mais Os meninos do Maria da Cruz também tá aí Ao vir, vem a galera aqui de São Paulo, numa saudade Todo mundo quer andar no meu Fusca, vem na gás Mulher anda na pente, a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu Fusca, vem na gás As mulheres andam na pente, a cachaça vai atrás Quando chega sexta-feira, a mulher anda, vem na gás Pega logo no canto, dá uma alisadinha As mulheres querendo, dá um botinho no meu Fusca, vem na gás E o som é muito invocado Foi o mesmo que eu fiz com o falando furado E vocês precisam ver Quando chega no sábado, todo mundo quer andar no meu Fusca, vem na gás Mulher anda na pente, a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu Fusca, vem na gás As mulheres andam na pente, a cachaça vai atrás As mulheres pegando meu pé As mulheres pegando meu pé Fica me zoando, meu suado tá furado Passa a mão no canto de mulher É só vez de povo a gritar, tem mãos invocados Não sei se é porque eu sou gostoso demais Você era a dança do cheiro de gás Quando o saco de açúcar tá ali com cinco manhã em redor Olha ele ali, ó Tá ficando legal E é assim que o bicho pega, hein Quero agradecer, rapaziada, ainda solto aplicar Meu amigo Raimundo Campello Tá aí com o pessoal da JM, o Farnande Tá marcando presença, hein Daqui a pouco o Branquinho vai trazer dois lindos de uísque, viu Chega mais, porque quem sabe dança, quem não sabe Agora é a música do Tchau Tchau, hein Chega mais Tá legal Você foi, mano, não me deu tchau Tchau, tchau Você foi, mano, não me deu tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Seu corpo é lindo Tua fala é mansa E agora? Você foi, mano, não me deu tchau Sabe como deixar um homem apaixonado Apaixonado Joga tua chama em cima de mim e depois vai embora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Você é minha vida, é o meu sossego Vem matar saudade Chega pro teu nego A sua folha chora Tchau, tchau Aqui nesse chão tá faltando Tchau, tchau Quando você volta tudo fica bom Tchau, tchau Aqui nesse chão tá faltando Tchau, tchau Quando você volta tudo fica bom Você foi, mano, não me deu tchau Todo mundo Tchau, tchau Você foi, mano, não me deu tchau Tchau, tchau Onde é o tchau Seu corpo é lindo Tua fala é mansa E agora? Sabe como deixar um apaixonado Apaixonado Joga tua chama em cima de mim e depois vai embora Eu tô contendo a sorte A você volta A você volta A você volta Vem, ei, 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 ei Você é minha vida O meu sucesso Vem matar saudade Chega pro teu nego A sua folha chora Tchau, tchau Tchau, tchau Todo mundo Aqui nesse chão tá faltando Tchau, tchau Quando você volta tudo fica bom Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Quando você volta tudo fica bom Tá ficando legal Eu tô gostando da galera As gatinhas, cadê as gatinhas? E as gatona, cadê as gatona? Tá ficando legal Quero agradecer aí O meu amigo João Jail Por ter servido em uma ação dança Mas o Manin E quem tá marcando presença aí É a Mathilde Da imprensa FM, ao vivo Olha ela ali no meio do povo A galera de Butumiri, Minas Gerais Você pode ver que aquela menina Tá na cadeira de roda Cadê a câmera? Filma ela aí, filma Vem participar aqui Do show do Edmiss Batista Obrigado, um beijo, viu gente? A minha irmã Ivonete tá ali também fazendo presença Olha ela ali no meio do povo, hein? É amanhã que eu vou lá hoje, hein? Chega mais! Oi! Oi! Lindo de sol, sem lá brilho no céu A sabelha berranga, só que a fase do mel Tô apaixonado Perto daqui, bem longe, eu vejo o tempo parar Vou subir no pé, não faço pra melhor te enxergar Tô apaixonado Ela me deixou ver no aviso E eu fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco Sua galera, sua galera Amanhã Amanhã Eu preciso te ver Mais uma vez, mais uma vez Amanhã Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Eu preciso te ver Quem sabe dança, quem não sabe balança Olha o almo das flores ali no meio do povo ali Alô, primo Dia lindo de sol, se ela brilha no céu A sabelha berra ainda é sua cafazê do meu Tô apaixonado Perto daqui, bem longe, eu vejo o tempo parar Vou subir no pé, não faço pra melhor te enxergar Tô apaixonado Ela me deixou ver no aviso Eu fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco Amanhã 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 eu vou lá hoje Eu preciso te ver Mais uma vez, mais uma vez Sua galera Amanhã Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Eu preciso te ver Tá ficando legal Chega mais Segura aí, meu amigo Quero que desse seu pessoal que tá com as faixas As fãs Que tá aí fazendo presença Tem um ali que desenhou a minha cara Ali naquele papel, hein Obrigado, viu, gente É rapaziada aí do Tom Maior de São Paulo, hein Quem acabou de chegar ali também foi o Paulo Magalhões Lá de Januária Tá aí fazendo presença ao vivo, hein E eu tô gostando de ver vocês, hein, gente Ó o homem que engoliu o Anu também Dali, ó Ó ele ali no meio do povo, ali, ó Filma ele ali, filma ele ali O homem que engoliu o Anu Ó ele ali, ó Vão balançar? Daqui a pouco eu vou trazer uma morena virgem aí pra rapaziada Os meninos da Neilu, que cabeleleiro Ó esse ali também, hein Mas eu preciso te ver Como é que é? Uh! Chega mais! Uh! Mas eu preciso te ver Preciso te falar Mas é que não dá pra conversar Preciso te ver Preciso te falar Não adianta Está escrito em meu olhar Mas é que não dá pra conversar Preciso te ver Preciso te falar Mas onde está escrito em meu olhar Há muito tempo eu tô carento Ficar juntinho de você Me abraço forte e logo ele assente O que eu sinto por você E o amor está em meu coração Você é minha paixão Já não dá pra suportar Porque desfaz da minha paixão Mas eu preciso te ver Preciso te falar Mas aqui não dá pra conversar Preciso te ver Preciso te falar Não adianta Está escrito em meu olhar Mas eu preciso te ver Preciso te falar Mas é que não dá pra conversar Preciso te ver Preciso te falar Não adianta Está escrito em meu olhar Uh! Segura aí, cobra! Oi! Tá ficando legal! Chega mais! Mas eu preciso te ver Preciso te falar Mas é que não dá pra conversar Preciso te ver Preciso te falar Não adianta Está escrito em meu olhar Mas eu preciso te ver Preciso te falar Mas é que não dá pra conversar Preciso te ver Preciso te falar Não adianta Está escrito em meu olhar Que há muito tempo Tô querendo E que é gentil de você Me abaste forte Logo e decente O que eu sinto por você Que o amor está em meu coração Você é minha paixão Já não dá pra suportar Porque desfaz da minha paixão Mas eu preciso te ver Preciso te falar Mas é que não dá pra conversar Preciso te ver Preciso te falar Não adianta Está escrito em meu olhar Mas eu preciso te ver Preciso te falar Passa que não dá pra conversar Preciso te ver Preciso te falar Não adianta Está escrito em meu olhar E a galera embalou do começo O fim Tá ficando legal Vou até ler um biete Mandaram um biete pra mim aqui Deixa eu ver aqui Edmilson Batista Não esqueça de mandar um abraço Para o Norte de Minas A Januara Para Pedra de Maria da Cruz Que está todo mundo Marcando presença aí Ao vivo E agradecer aí A galera de São Paulo Que está aí sempre fazendo Essa presença bonita Pra vocês agora Eu vou mandar Aquela música legal Que é a gata do BMV A pedida ali Do Raimundo Campello Chega lá Essa ainda é virgem Ela é virgem Eu recebi uma quarta gastosana No final de semana Cheguei uma segunda A menina chique numa caça Sem tropeio Ela chega e ia pra fora Dentro do BMV Eu sou preta Isso é mimar De trabalhar Um cheque e um detonador Que tive que pagar Me chavecando Quase seco Telefone A minha culpa Foi pro dono Mas ela jurei pagar Me chavecando Pra uma fila E me ganhar Mas com eu no jogo Doer Ela vai ter que me pagar E a galera Eu vou me ter ela no pau Eu vou me ter ela no pau A gata do BMV Me chavecando Chavecando O que eu quero é receber Todo mundo Eu vou me ter ela no pau Eu vou me ter ela no pau É top Mundo sensual Mas com ela no jogo duro Eu vou me ter ela no pau Quem sabe dança Quem não sabe balança Eu recebi de uma gata gostosa No final de semana Cheque e uma segunda A mina acha que não vai Passar sem trofeira Ela chega e afabora Dentro do BMV Eu sou preta Isso é mimar De trabalhar O cheque e um detonador Que tive que pagar Me chavecando Tudo assim Tudo assim O telefone A minha grana Foi foda Mas ela jurei pagar Me chavecando Tá na vida E me ganhar Mas com eu no jogo duro Ela vai ter que me pagar Eu vou me ter ela no pau Eu vou me ter ela no pau Eu vou me ter ela no pau Tá regulando o som A beleza Os caras é uma fera Vai galera lá do fundo Aquele abraço O abraço do Inês Que tá tomando e bebendo Aí ao vivo Rapaziada da Bahia Que também tá fazendo presença Aquele forte abraço pra vocês Chegou mais um biente aqui Esse aqui eu quero até ver de perto Isso é uma carta Eu vou até deixar essa carta de lado Aqui Daqui a pouco eu vou ler ela Vocês vão gostar Eu tô gostando Da galera Daqui a pouco o branquinho Vai trazer três litros de uísque Quem quer um litro de uísque Mais alto Quem quer um litro de uísque O branquinho vai trazer já já Ele tá escondido ali No meio do povo Daqui eu tô vendo ele Ele vai Rapaziada de Vazelândia É o capim mexer o pau na priada Chega mais Mais uma vez Essa morena tá me dando rolo Na um fuchil e safoneiro Mete a mão no folo Antes de dançar com ela Eu vou tomar o rolo E depois na nuca tinha um Quero lhe falar Eu tô parado no jeitinho dela Tô querendo ela Tô com a minha mão Nem sapumba no meu Não tá batendo forte Com o meu coração Dedica-se de olho nela No forró inteiro Pra descobrir que veio Do triângulo é mineiro Mas eu seguro ela no choque Porque é chuchoteiro Pede valsa forrozeiro E sem namorar Se mora agora Misturar os peixes Meu pãozinho de queijo Com o meu mango Do céu De machão do vento tá pior Hoje é giripoca Vai ter que piar Essa morena é pura tentação É muita areia pro meu caminhão Mas se eu decolo nesse avião Só faço o que ela quiser E se ela me chamar de meu tigrão Tá dominado o meu coração Capim mexer o pau na priada Mané Eu hoje pego essa mulher De qualquer jeito Hoje ela fica comigo Tá legal Vai no balanço Só chiado Só chiado Essa morena tá me dando molo Não puxei um safoneiro Mete a mão no folo Antes de vir dessa goela Eu vou tomar um golo E depois na nuca de um Quero lhe falar Eu tô parado no jeitinho dela Tô querendo ela Toda em minha mão Desabubando o meu matar Matendo forte Igual meu coração De negacinho de olho nela No foco inteiro Pra descobrir que veio Do triângulo mineiro Mas eu seguro ela No choque Porque é xoxodeiro Pede faça Forrozeiro E sem namorar Se mora agora Misturar os peixes Meu pãozinho de queijo Com o meu mango No peito tá pior Hoje é giripó Vai ter que piar Todo mundo Essa morena É muita areia Pro meu caminhão Mas só decolo Nesse avião Só faço o que ela quiser E se ela me chamar De meu tigrão Tá dominado O meu coração Capa e me chupa Na brilha Mané Eu já agarro essa mulher De qualquer jeito, hein Hoje ela fica comigo, hein Tá ficando legal Só mais uma vez Só mais uma vez Sobe o saco Sobe o saco No peneiro No peneiro E aí, palató Como é que tá o senso? O homem que engoliu a luta ali dançando Olha ali no meio do povo É dois pra lá E dois pra cá Chega mais Tá legal Cadê o gritinho da galera? Cadê o gritinho? Aí, gente Que prazer imenso, gente Esse daqui gravou Nesse DVD aqui Numação Pela primeira vez Novamente, hein Eu vou fazer um intervalo Vou fazer um intervalo Pra mim Moiago ela E já já Eu vou voltar, hein O buraquinho vai trazer Três lindos de uísse na volta, hein É três minutinhos Tá bom? Beleza, gente Já já eu volto, hein Entrevalo Beleza, estamos de volta Pra prosseguir aqui com a festa A festa tá legal Eu já vim até com as cartas na mão Viu que são muitas fãs Que veio hoje aí De tudo quanto é lugar Eu tô gostando demais, hein Rapaz é lá de Japão Vá de Minas Tá fazendo presença, hein Vão balançar? Quem sabe dança Quem não sabe Oi Eu vim primeiro, ela é minha e ninguém rasca Quando eu pôr mais Quando eu pôr mais levo Temer a casca Pode ir tratando de tirança Com o brilho Eu não impresso Não é um aluno de vida Onde se viu O pobre sai Mulhado solto Caba safada Na bala do 38 Com tanta mudança Sopa por aí Tinha quem pode Logo os tempos Logo aqui Tira o zói Tira o zói Da minha mulher Esse zói É pra quem pode Ela não é pra quem quer Tira o zói Tira o zói Da minha mulher Esse zói É pra quem pode Ela não é pra quem quer Tira o zói Tira esse zói Da minha mulher Tira o zói Tira esse zói Da minha mulher Tá legal Chega mais Mais uma vez Tá legal Olha o mexer E eu fui primeiro Ela é minha Ninguém raça No meu pomar Ela é a fuda E minha caça Pode ir tratando De tirar um saco O preto E eu não impresso Não é um feminino Onde se viu O pobre sai Mulhado solto Caba safada Na bala do 38 Com tanta mudança Sopa por aí Tinha quem pode Sacupido Logo aqui Tira o zói Tira o zói Da minha mulher Esse zói É pra quem pode Ela não é pra quem quer Tira o zói Tira o zói Tira esse zói Da minha mulher Tá legal Olha a cheira Só no balanço Tá ficando legal Manda um abraço aí Pra Tatiana Que tá fazendo aniversário Hoje E vê que prestigia a gente Essa música aqui É a pedido do Branquinho Ele que gosta dessa música Esse cara é uma fera Tá ali mais o Raimundo Ali bebendo E o Roseno Cadê o Roseno Tá ali né Rapaziada do Maranhão Fazendo presença aí Ao vivo É a dança do peru Chega mais Segura aí Corrego Vem o negro da Xamai Trouxe aqui pro Brasil Uma nova dança O povo ainda não viu Vem o negro da Xamai Trouxe aqui pro Brasil Uma nova dança E o povo ainda não viu Vem o negro da Xamai E faz rote Fica vermelho Mas que coisa bonita Ela passa assim E faz rote Fica vermelho Mas que coisa bonita E depois ele faz Depois ele faz Depois ele faz É a dança do peru Mas depois ele faz Depois ele faz Depois ele faz É a dança do peru Tá ficando legal Vem o negro da Xamai Trouxe aqui pro Brasil Uma nova dança O povo ainda não viu O povo ainda não viu Vem o negro da Xamai Trouxe aqui pro Brasil Uma nova dança Uma nova dança E o povo ainda não viu Ela passa assim E faz rote E faz rote Fica vermelho Mas que coisa bonitinha Ela passa assim E faz rote Fica vermelho Mas que coisa bonitinha Depois ele faz Depois ele faz Todo mundo Depois ele faz É a dança do peru Mas depois ele faz Depois ele faz Depois ele faz É a dança do peru Tá legal Ao vivo Eu tô gostando De ver Ao vivo Beleza gente Que prazer imenso O homem que engoliu o Anu Tá ali hoje ao vivo O prego lá de Cariranha Na Bahia Hoje ele tá fazendo Presença aí Essa música eu vou cantar Agora Ela aconteceu com Não sei se foi com o Branquinho Não sei se foi com o Primo Eu sei que ela aconteceu Com alguém também Lá da Macedo Music Não sei quem foi Alguém Que é o tiquim de um Tiquim de outro Essa música foi parar Lá nos programas Até agora o DNA Não saiu Chega mais Chega mais Tá legal É assim que o bicho pega Como é que é? Só no peneira 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 Tem um amigo que arranjou uma mulher Ela engravidou e não sabe de quem é Eu perguntei pra ela de quem é o menininho Ela respondeu, é filho do Tiquinho Tiquinho, Tiquinho, Tiquinho Eu quero saber quem é o pai de cigarro Tiquinho, Tiquinho Eu quero saber quem é o pai de cigarro Filho do Rosene, Raimundo Ibraquim Vem o juiz, travou e respondeu Não fique perturbando que esse filho não é teu Depois do resultado do DNA Agora nós já sabemos, podemos confirmar Vem o juiz, afirmou pra mim Não fique perturbando que esse filho é do Tiquinho Tiquinho, Tiquinho Eu quero saber quem é o pai de cigarro Tiquinho, Tiquinho Eu quero saber quem é o pai de cigarro Tá ficando legal Tem um amigo que arranjou uma mulher Ela engravidou e não sabe de quem é Eu perguntei pra ela de quem é o menininho Ela respondeu, é filho do Tiquinho Tiquinho, Tiquinho Tiquinho, Tiquinho Eu quero saber quem é o pai de cigarro Tiquinho, Tiquinho Eu quero saber quem é o pai de cigarro Filho do Donizete, do Tom Ceará Filho do Rosene, Raimundo Ibraquim Vem o juiz, travou e respondeu Não fique perturbando que esse filho não é teu Depois do resultado do DNA Agora nós já sabemos, podemos confirmar Vem o juiz, afirmou pra mim Não fique perturbando que ele é filho do Tiquinho Tiquinho, Tiquinho Eu quero saber quem é o pai de cigarro Tiquinho, Tiquinho Eu quero saber quem é o pai de cigarro E a galera Tá ficando legal Cadê o gritinho, cadê o gritinho, gente? Eu gosto de ver vocês em alto astral Tá? Vocês fiquem em alto astral É que eu gosto de ver a galera desse jeito, hein? Chega aqui Larga esse teclivo aí Põe esse teclivo aí no chão Aí Eu vou cantar aqui na frente agora O amor de verão Depois eu vou tomar e beber com vocês, hein? Traz um golinho pra mim aí, meu jovem Pode vir, pode vir, pode vir Eu também bebo Cês acham que é só vocês que bebem? E essa tá gostosa, hein? O homem que engoliu o Anu Ó ali, ó ali Viu ele ali, gente? O homem que engoliu o Anu Tá com o chapéu na mão ali, ó Daqui eu tô vendo ele, ó Um beijão pra vocês aí, hein? Meu amigo Billy Cadê o Jack? Abração, Jack Os caras fera, hein? É o DJs E quem tá aqui também Já morreu também tá aí Hoje ao vivo, hein? A Tatiana, abraça, hein? Beleza? Vamos lá, safoneiro Segura aí, fedado Vou descer embaixo Olha a gente Chega lá Meu amor Não se esqueça de mim Pra que me machucar Se eu só sei amar você Pra que fingir Só pra me ver chorar Se você me maltrata Chora que eu choro mais Se você me maltrata Chora que eu choro mais E aí, galera Você não sabe O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama ninguém Você pra lá E eu pra cá Falou pra meu coração Tô caindo fora Foi amor de verão Segura aí, safoneiro Olha a senha Olha a rapaziada ali, ó Olha o nome da flor ali, ó Alô, manu Como é que tá a senha Meu amor Não se esqueça de mim Pra que me machucar Se eu só sei amar você Pra que fingir Só pra me ver chorar Se você me maltrata E amor de verão Olha o amor Olha o vir E a galera Olha a galera Olha a checa Só um refrão agora Você não sabe Tô caindo fora Você não ama ninguém, você pra lá Falou pra mim o coração Tô caindo fora Foi amor de verão Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama ninguém, você pra lá Falou pra mim Tô caindo fora Foi amor de verão Chegava! Segura na bateria Segura na bateria Cadê o gritinho, galera? Cadê o gritinho? Agora eu gostei de vocês, hein? Vocês ficaram em alto astral O homem que engoliu o Anu Tá ali Quero agradecer mais uma vez a rapaziada aí do Ceará, da Bahia Do Maranhão, do Recife, Pernambuco Do Piauí Tá todo mundo aí marcando presença, hein? Deixa comigo, agora Vamos voltar pros teclis Pega aquele outro lá, meu rei Os caras, uma fera, hein? Um abraço também aí pra meu convidado especial Adivinha quem? Hehehehe Os caras, uma fera, hein? Uh! Tem mais uma cartinha aqui Daqui a pouco é que eu vou cantar ela, hein? É daqui a pouquinho que eu vou cantar ela Porque eu vou ter que ler Esse biete Esse biete É muito importante Eu vou dizer pra você, gente Que a maioria dos artistas Só fala que vai pra Europa Que vai pros Estados Unidos Que vai pra Portugal Eu fui o contrário Eu tive na faixa de Gaza Tive no Iraque Tive no Afeganistão E o meu CD estourou lá, hein? Porque uma bomba caiu em cima, hein? E tem um biatizinho aqui Deixa eu olhar aqui rapidinho Edmilson Batista Infelizmente eu ainda sou seu fã Eu sou lá da Bahia De Condeúba, na Bahia E eu conheci uma moça Aqui no Mansão Dança A gente ia casar agora no mês de abril Mas infelizmente eu peguei ela com outra que hoje E eu queria que você tocasse aquela música É... Da Lua Que fala de volta pra mim Porque se ela me quiser Eu vou querer ela de volta, hein? O nome dela é Valdirene Eu me chamo Souza Eu vou fazer o seguinte Eu vou cantar em árabe Tá? Eu vou cantar até em árabe Pra elas não entenderem o que eu tô falando Viu? Tá certo esse tom aí, tá certo? Esse tom aí é maior ou é menor? É os dois Só pro sax aí, deixa eu ver Ah, agora ficou legal, hein? Quem sabe ajuda eu a cantar Viu, gente? Eu vou cantar em árabe Vem cá Cês tão entendendo? Não? E nem eu tô entendendo Chega mais! Uh! E é certo e certo Eu quero ver a galera do Mansão Fazer uma agitação Dança comigo Uh! Oi! Sabe aqui, ó Que aqui é a galera que já não ama Tá difícil ser feliz assim Desde que você se foi de mim Hoje lembra que eu me sinto só Meu coração tá de mal é pior Quando está sempre nós dois Noite clara de lua cheia Pra você não é nada fácil, eu sei Tento dormir, aí fica pior Então eu quero o entor maior Te pedindo por nós dois que voltará Volte Volte O que eu quero é paz Quando eu te quis eu me feri Quando eu te amei me magoei Ao teu lado adormeci Com muita esforça eu me curei Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou de meu querer Pesou na bola, faltou de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou de meu querer Pesou na bola, faltou de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Que pena Você fez tudo uma perda Não vale a pena Que pena Eu tenho medo de sofrer Não vale a pena Que pena Eu tenho medo de sofrer Cadê a galera que curta? Jumilson Batista Faz barulho Aí é o meu som Só calma meu Deus Eu só vim com a gente pra ficar bem legal Canta comigo pra ficar bonito Tá difícil ser feliz assim Todo mundo Desde que você se foi de mim Hoje lembrando eu me sinto só Meu coração tá de mão é pior Quando estão sempre nós novos Noite clara de luz Noite clara de lua cheia Pra você não é nada fácil, eu sei Tendo dormia e fica pior Então eu canto em tom maior Te pedindo por nós dois que volta atrás Segura de Deus Volte É tarde demais Volte O que eu quero é paz Joga, galera Pra ficar bem bonito Voltei um lado, adomeci Com muito esforço eu me curei Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e alguns hoje o meu querer Pisou na bola, contou de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e alguns hoje o meu querer Pisou na bola, contou de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Que pena, você faz tudo a perder, não vale a pena Que pena, eu tenho medo de sofrer, não vale a pena Que pena, eu tenho medo de sofrer Oi, aí eu gostei, hein? E a festa prossegue, hein? Chega mais! Alô, São Paulo! Alô, São Paulo! Hoje eu acordei, pensando em você Querendo te ver, meu amor Contigo sonhei, e acordei assim Querendo te ver, meu amor Não pensei que fosse tão forte assim Descobri que te amo E o quê? Ah, coração Não me diz não Eu não vou ter paz Sem você pra me amar Você me amou E eu não me entreguei Fui durão, hoje sei Eu te perdi Hoje sei que estou Se não tenho você Só quero você E foi que eu fiz E foi que eu fiz Não pensei que fosse tão forte assim Descobri que te amo Ah, coração Não me diz não Eu não vou ter paz Sem você pra me amar Não pensei que fosse tão forte assim Descobri que te amo Descobri que te amo E a galera Ah, coração Tá bonito Não me diz não Eu não vou ter paz Sem você pra me amar Cadê o gritinho? Cadê o gritinho? Agora eu vou cantar aquela música Que fez o Edmilson Batista Da ré pra frente e ré pra trás Essa música foi Foi pra galera lá do norte de Minas Gerais Que começou a ouvir Quando a gente chegou lá na Sol Tropicana Junto com o Branquinho E quero mandar um abraço Os meninos aí Olha a daçarina ali Do abacate com o leite Tá ali a Vanusa Batista O Dedé da Espaço Livre Mas o Bobbis Vamos alançar É bom É bom, é bom demais É mexida, ré pra frente É mexida, ré pra trás É bom, é bom demais É mexida, ré pra frente É mexida, ré pra trás É bom, é bom demais É mexida, ré pra trás É mexida, ré pra trás É bom, é bom demais É mexida, ré pra trás Tá ficando legal Quem sabe dança, quem não sabe balança Tá ficando dança, quem não sabe balança Segurei, guitarrero Tá legal Olha a chepa Ó a galera ali no fundo Aquele abraço Tá legal É bom, é bom demais É mexida, ré pra frente É mexida, ré pra trás É bom, é bom demais É mexida, ré pra frente É mexida, ré pra trás 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 Oi, a galera ali de cima Já tá dançando ali também É dois pra lá e dois pra cá É mexida, ré pra trás Vão cantar agora pra cá As meninas que gostam aí Dos cinco beijos Tá pedido Beleza Chega mais Você me deve cinco beijos E um abraço apertado Fiz das contas direitinho Pra não sair nada errado Quero ver se os beijinhos E um abraço hoje sai Essa demora dos seus beijos É por culpa dos seus pais Essa demora dos seus beijos É por culpa dos seus pais Cinco vezes seu pai chegou Quase catou A gente no fraca Quando a coisa tá pegando fogo Seu pai apaga Eu preciso dos seus beijos Dos seus abraços também Pode crer que eu tinha Um dia como ninguém Namorando escondido É um namoro complicado Temo que seu pai não queira Vou encontrar outra maneira Pra viver sempre ao seu lado Tá ficando legal Cadê o gritinho? Cadê o gritinho? Beleza, gente Eu vou fazer a saideira Mas vou ficar com saudade Quero agradecer vocês aí Pela presença Tá? Porque Em breve nós estamos lançando O DVD tá sendo gravado hoje E a gente vai lançar Com certeza aqui do Mansão Agradecer a todos vocês O Branquinho Rapaziada da JM Aquele forte abraço O primo da Macedo Mills Rapaziada do Minas Gerais Rapaziada aí da São Tropicale Um abraço Proceses Vou fazer duas Pra nós Encerrar Tá bom? Beleza? Que é a namorada amiga Essa música acontece Com muita gente Viu? Eu vou fazer ela E o tchau galera Pra gente Desejar pra vocês aí Muita felicidade Tá bom? Chega mais Ao vivo no Mansão Mais uma noite que eu passo sem você E a saudade cada vez mais me devora Tuas lembranças Tuas lembranças não me saem do pensamento Eu me cansei de esperar Eu vou embora Deito na cama e não consigo dormir Eu ligo o rádio e ouço uma canção tocar A melodia que tanto você gostava Quando eu escuto não consigo suportar Namorada amiga Namorada amiga Namorada amiga Onde é que tá você Se me escuta nesta hora Venha me dar os carinhos seus Você até jurou E nunca ia me deixar E nunca ia me deixar Então de praça foi embora E nem se quer me deixar E nem se quer me dizer adeus Deito na cama e não consigo dormir Eu ligo o rádio e ouço uma canção tocar A melodia que tanto você gostava Quando eu escuto não consigo suportar Namorada, amiga Bom dia que tá você Se me escuta nesta hora Vem a me dar os carinhos seus Você até jurou Que nunca ia me deixar Deitando e pressa foi embora E nem sequer me disse adeus Agora é o tchau galera Vou ficar com saudade As mãozinhas pra cima pra despedir Energia, energia, energia positiva Pra ficar legal Eu vou cantar aquela música do tchau galera Tchau galera É assim mesmo? Vem cá guitarreiro Chega aí guitarreiro Eu vou despedir Deixa o teclivo aí embaixo no chão Eu vou despedir da meu povo Vou despedir do meu pessoal Eu acho que tá alto pra me pular Viu meu rei Eu vou dar um pulão aí embaixo Tá Deixar um forte abraço pra todos vocês Vocês que tá ali tomando e bebendo ao vivo Parabéns gente Felicidade Que Deus ilumine o caminho de vocês 2006 2006 Alegria Tá Ao vivo Quero mandar um abraço pra todos os empresários De São Paulo Que tá aí ao vivo A galera de Botumirim Rapaziada de Minas Gerais Bahia Maranhão Pernambuco Piauí Alagoas A toda rapaziada do Ceará também aí Forte abraço Vem gente Vambora Segura aí gaiteiro Como é que é? Obrigado gente Chegamos João galera Chegou a hora Tchau galera Tchau galera Eu vou me embora Tchau galera Todo mundo Chegou Tchau galera Eu vou me embora Mais uma vez Tchau galera Chegou Tchau galera Eu vou me embora Eu vou me embora Eu vou me embora A galera de São Paulo Chegou a hora Um beijo e um beijo Tchau galera Todo mundo Todo mundo Chegou a hora Tchau galera Tchau galera Eu vou me embora Tchau galera Chegou a hora Tchau galera Eu vou me embora Eu vou me embora Gostei de vocês Mas tenho que despedir Mas que é sábado Todo dia Ainda volta aqui Tchau galera Valeu gente Tchau galera Mais alto Mais alto Tchau galera Chegou a hora Tchau galera Tchau galera Tchau galera Eu vou me embora Chegou a hora Tchau galera Eu vou me embora Tchau galera Rapaziada que tá gravando o DVD Tchau galera Tchau galera Eu vou me embora Felicidade gente Até eu não vi hein Rapaziada que tomou e bebeu ali embaixo Rapaziada lá do fundo Meu amigo DJ Abraçando meu rei Obrigado viu Rapaziada aí os câmaras Que tá filmando legal Abraça aí aqui meu Deus O cabra do meio aí Toda a equipe aí O bebê O meu amigo Jack Da mesa Aqui nos saques Tá o cobra dos saques Ali na guitarra O guitareiro Chiba Aqui nos tech live O homem que tá tocando nos tech live O meu amigo Gilmar Aqui nos back vocal A Cacicó E a Poline Agora as Polete Essa morena Essa morena que ainda é virgem É a Josi Essa menina aqui que é a gêmea com aquela de lá Essa Dali Dali Também são virgem É tudo lá de Minas Gerais Ali tá esse rapaz Ele é irmão do homem do saco de sala E aqui tá eu gente Cadê o gritinho? Cadê o gritinho? Uh, uh, uh A galera do Palmeira A galera são paulina A galera corintiana Uh, uh Valeu, gente Beijão, beijão, gente Tchau, 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 tchau Fui, fui, fui Valeu, João Jail Mani Raibundo Brequinho Farnande Pelo abraço, gente Tchau, tchau Valeu, gente Foi, João